Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, vocês estão vendo aqui, ó, ainda tá em atualização no momento da gravação desse vídeo, agora são exatamente 9h30, né, que é o horário que falaram que ia tá aqui, ó, e ainda não tá, mano, vou fechar e vou abrir de novo, tá, pra gente ver aqui se vai aparecer aqui, deixa eu ajeitar aqui, ó, por enquanto ainda não tá aparecendo, mas eu já tô aqui no servidor avançado e no servidor avançado já tem aqui a nova, algumas novidades aí que com certeza virão aí nessa atualização, tá, então vou abrir aqui meu Free Fire avançado, já tô com ele aqui aberto, ó, você pode ver, entre as novidades galera, tá, que eu notei, tá, o radar diferente, tá, tem um radar diferente, a indicação no radar tá diferente e também a skin do avião também tá diferente, tá, por enquanto aqui dentro eu não posso mostrar nada que esteja diferente porque aqui na parte da loja ainda é as coisas antigas que estão aparecendo aqui, tanto na loja como também aqui nas nas caixas, aqui no resgate, tudo aqui ainda é do modo antigo, tá, o sorte royale também é que não atualizou, ainda tá na forma antiga, tanto que aqui ainda o arma royale ainda tá naquela Scar, tá, aqui dentro, mas é que quando a gente entra aqui na partida, já é possível ver algumas diferenças, tá, porque os arquivos que tem no servidor avançado, muitos serão iguais aos arquivos que tem no servidor normal, então vou tentar começar aqui uma partida do modo clássico, pra tá mostrando pra vocês aí, é, a skin do avião, que tá diferente, né, e o radar, que é uma das principais diferenças que eu já notei assim, agora quando eu abri já aqui o servidor avançado, tá, deixa eu começar aqui de novo, que ele demora, tá demorando pra entrar, tá, então se não der aqui eu vou tentar no modo ranqueado, que vai dar também de ver a diferença, tá, então vamos aqui no modo ranqueado, o modo ranqueado ele carrega bem mais rápido, no servidor avançado, acho que é porque a maioria das pessoas estão jogando, né, o modo ranqueado, galera, enquanto isso, já deixa um like aí no vídeo, tá, porque eu acho que eu sou o primeiro que tá fazendo esse vídeo aí, já dá essa força aí pra gente, né, se possível também compartilha o vídeo, tá, valeu, vamos entrar aqui, deixa eu baixar aqui um pouco, o volume tá um pouco alto aqui, ó, o lobby, né, o lobby todo mundo já tá já bem conhecido, né, todo mundo já viu aí em vários outros vídeos de muitos canais aí, como que tá o lobby, que tá diferente e tal, que é esse modo aqui de festa, tá, os DJs ali, ontem à noite, cara, eu tentei pegar a skin do DJ aqui, no caso da menina, né, mas não consegui, cara, gastei mais de 3 mil diamantes aqui no servidor avançado e não consegui pegar ela, cara, porque eu queria ver se eu usando ela se dá raiva de fazer diferente, e aqui, ó, galera, tá aqui a skin do avião, você pode ver aqui, ó, como ficou bem da hora, né, essas cores meio douradas aqui, meio ouro, e ali tá escrito ali, ó, aniversário, 2, aniversário Free Fire, né, que é o aniversário de segundo ano do Free Fire, aqui os detalhes do avião, mano, ficaram bem da hora, né, e agora eu vou pular aqui, ó, ah, mano, eu tô sem, eu tô sem o radar, ah, tô com o radar assim, ó lá, presta atenção no radar, deixa eu ver se eu acho aqui alguém caindo aqui em pique, olha como é que tá diferente lá, ó, o radar, tá vendo, e outra coisa que eu queria ver também, mano, é se tá dropando no meio da partida, é, no meio do mapa, algum token diferente, né, tipo, aquele bolo de aniversário que planta lá no lobby, eu queria ver se tinha ele aqui pela partida, mas eu acho que isso não mudou, acho que isso ainda tá igual, tá, então vamos cair aqui, eu acho que eu vou morrer rapidinho aqui, porque no modo ranqueado aqui os caras já tão férias, os caras já pegaram a manhã de fazer aquele novo bug, então os caras matam muito rápido aqui, mano, e eu não consigo fazer ele, então eu morro igual um patinho, ó, eu vi caindo um cara aqui dentro, ele deve tá aqui dentro, com certeza, vamos ver se eu acho ele aqui, não, acho que ele desceu, ele deve ter ido lá pra aquela parte lá onde fica o upador de colete, não, tá aqui ele, já era, ó, não falei que eu ia morrer rapidinho, mano, os caras tão muito fera, vai aqui, olha, ouro 3, mano, mas acontece, os caras são os que entraram depois, eles quase não tão jogando ranqueado, agora que eles começaram a jogar ranqueado, então os caras tão matando muito fácil, mano, mas comenta aí o que que você achou dessa nova atualização aqui, dessa nova skin do avião e do radar, mano, eu vou continuar jogando aqui, se eu ver alguma novidade, eu vou tá trazendo pra vocês, e se vocês querem saber onde que tá os emotes, aqueles que você, é, faz a dancinha na frente dele, aquele pôster do emote, eu vou tá já gravando um vídeo aqui, e logo mais aí, até a tarde, eu vou tá soltando aqui no canal, se eu já tiver soltado esse vídeo, eu vou colocar o card aí, o link na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera, fiquem todos com Deus, e eu fui!